Deus, não temos palavras para te agradecer por essa semana, por esses dias onde o Senhor foi tão bom para conosco, nos ajudou a avançar, a progredir, a frutificar, confirmou as obras das nossas mãos, o Senhor foi conosco e nos deu paz, o Senhor nos perdoou, nos purificou, o Senhor nos colocou ao lado de pessoas preciosas e nos ajudou em todo o trajeto. Pai, nessa virada de madrugada, queremos te agradecer por esse dia tão bom na tua presença. O Senhor é tremendo, o Senhor é impressionante, o Senhor é magnífico, não tem palavras para expressar o quanto o Senhor é maravilhoso. Esse dia que está começando, Pai, na tua presença. Queremos tanto avançar para uma amizade mais profunda contigo. Nos ensina a te adorar em espírito e em verdade. Nos ensina, Pai, a te adorar de todo o nosso coração. Vem com o teu Espírito e nos aperfeiçoa, como o leiro faz com o barro. Torna-nos mais humildes e frutíferos. Torna-nos mais bansos. Que a nossa fé em ti possa ser uma fé agradável, milagrosa, gerada pelo Senhor em nosso coração. Não uma fé religiosa, humana, mas uma fé gerada pelo Senhor. Nos ensina a sermos canais de bênção, onde formos, Pai. Que ao abrir da nossa boca, haja milagres, sinais prodígios para a tua glória. Neste momento, Senhor, nos lembramos daqueles que estão sofrendo. O Senhor nos ungiu para consolar. Que abra os grilhões, leva o arrependimento. Que eles recebam o Senhor Jesus no coração. Pai, opere através da nossa oração. Envia anjos, Pai. Nos hospitais, asilos, deprosários, favelas. Leva, Senhor, a tua graça. Orfanatos. Pessoas que estão fazendo quimioterapia, radioterapia, modiálise. Pessoas que estão desenganadas pela medicina, mas não pelo Senhor. Porque o Senhor cura. Pai, neste momento, contemplo aquele que está pensando em tirar sua vida, sem esperança. Aqueles que estão sendo pressionados por agiotas. Que estão humilhados pelos credores. Pai, o Senhor é o Deus do ouro e da prata. Teus filhos são prósperos. Nós cremos na saúde divina, Pai. Nós cremos na santidade. Na vitória sobre o pecado, os vícios. Nós cremos, Pai. Que o Senhor está nos aperfeiçoando. Visita os familiares, Pai. Visita aqueles que têm nos pedido oração. Aqueles que temos pregado, imposto as mãos. Aqueles que temos visitado, aqueles que temos telefonado ou enviado mensagens aqui pelo WhatsApp, Facebook, Twitter. Pelo Instagram, pelo Facebook, pelo Google+. Pai querido, nos ajude a sermos canal de bênção. Quantas pessoas estão precisando, meu Deus, de unção de Deus. Não de religião, de pastor, mas de unção de Deus. Seja generoso, Pai, neste momento. Flui a Tua unção confirmadora agora. Confirma as obras das nossas mãos. Confirma a nossa oração agora. Para que o aflito receba o alívio. O doente receba a cura. Prolonga a vida dessa pessoa. Tira ela do coma, da UTI, para que receba o Senhor Jesus. Enche essa pessoa com o Espírito Santo. Batiza com o Espírito Santo. Derrama dons excelentes, o fruto do Espírito Santo. Que essa pessoa tenha agora fome da Tua presença, da Tua palavra. Põe nessa pessoa o desejo de estar na Tua presença, no meio do povo de Deus, na Tua palavra. Porque a Tua palavra diz que aquele que meditar em Ti, dia e de noite, na Tua palavra, tudo o que fizer prosperará. Este é o caminho do sucesso, Pai. O maior sucesso é ser amigo do Senhor, é Te adorar, é Te perceber. Eu coloco a minha vida e esses ouvintes nas Tuas mãos. Dá-nos uma noite profética, de revelações proféticas e sonhos proféticos. Dá-nos uma noite, Pai, onde o Senhor passa a falar conosco e nos mostrar em nome de Deus.